E drama para o Real Madrid na Liga dos Campeões. Krakenel se lesiona no El Clásico diante do Barça e está fora do próximo jogo que é decisivo. O time vai encarar o Rennes, que é o Lanterninha, mas é verdade, a gente está ficando de fora das oitavas por enquanto. E para o nosso desespero, o Real Madrid empatou com o Rennes em 2x2. O City empatou com o Boa Vista e vamos para a última rodada, tendo que tirar um saldo assustador do City. Ou, de repente, torcer para o Rennes não deixar o Boa Vista somar ponto. Krakenel também fora do Clásico contra o Atlético. Esse, pelo menos, o Real Madrid venceu por 2x0. E a gente segue na quinta posição, a 4, do líder Barcelona. E olha que maneiro, Krakenel completando ali, antes da lesão, 400 jogos na carreira. E anunciado aí o Bola de Ouro, o Mbappé levou essa e vamos buscar de novo o ano que vem. E, caras, novamente, Krakenel, né? Jamais ficamos entre os três melhores no Bola de Ouro. A gente já venceu o The Best uma vez, mas essa Bola de Ouro está difícil. E para quem está curtindo a série e já chega de voadora no like, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e vire membro para ter acesso antecipado aos novos episódios. Estamos aí, rapaziada, naquele esquema voltando de lesão. E daqui a pouco, após esse jogo do Mallorca e mais um do Espanhol, temos a decisão no nosso grupo de Champions. É vencer e secar os adversários ou vencer com uma boa diferença o City. Está muito complicado, mas vamos para cima. Lembrando que o primeiro link da descrição tem os melhores patches e option files do mercado para você se divertir para caramba. E um deles é esse aqui, o Super Patch para PES 2021, que atualiza tudo. Tem mais de mil estádios, mais de 15 mil facetas. Mais de 15 mil faces e 20 narrações brasileiras diferentes para você não ter desculpa para jogar o seu game. Mais do que atualizado. E comprando pelo meu link aqui, você ainda ganha de presente 3 meses de futuras novas atualizações. Então não dá mole. Vamos lá para cima. Essa pequena anel já começa a parada tocando essa para o Camavinga. Vamos, vamos. O garoto que recebeu uma homenagem no último episódio com bandeirões aí do seu nome. Para ele permanecer no Real. O coração bateu forte. Mas se der ruim na Champions, sei não, hein. Se a gente vai continuar ou vai tentar ir para outro time. Lateral para o Real. Bola cobrada ali. Matou na caixa o Craquenel. Trouxe ela para o meio para o Camavinga. Camavinga. Tinha espaço. Não podia. Não podia errar esse gol, velho. Tu está de sacanagem, Camavinga. Bola de frente sem ninguém chegar para pressionar. Pode ser agora, hein. Já busca essa Craquenel. Não, velho. Manda aqui. Para que buscar lançamento? Toca curtinha. Desse jeito, ó. Nessa pegada. Craquenel. Foi pênalti. Foi pênalti. O juiz não marca. E ele carimba a trave. Voltou com o Camavinga, aliás. Com o Carvajal. Cruzamento. Bola sobra. Craquenel mata no peito. E finaliza para a mão do goleiro. Temos que buscar esse título espanhol, cara. A gente está ainda na disputa. Mas não pode deixar ponto parar aqui no Mallorca. Com todo respeito aos caras. Bola sobra. Craquenel. Boa. Vai, garoto. Tabelou. Recebeu. Fintou. Nossa senhora. Como que pega? Como que pega, rapaziada? Como que pega? A gente ajeitou ali para o chute, ó. O marcador comeu mosca. Demorou para dar o bote. O goleiro pega. Oh. Vamos buscar essa. Chama ali no passe. Passou. E agora o Valverde no Valverde. Oh. No craque. No craque. No craque. Não. De novo no goleiro. Esse cara está pegando até pensamento. Aí tem bola cobrada na grande área. Subiu a defesa do Mallorca. E a sobra. Não, mano. Não, time. Não pode dar esse vacilo. Encosta craque. Ai, meu garoto. Chama. Nossa senhora. Vai voltar de novo. Craque. Oh. Camavinga. Meu Deus do céu. Sumi daí. Camavinga. Craque. Neu domina. Mete um bolão. Deixou ele na cara do goleiro. Perdeu. Zanetti. Mais Real Madrid. Mais bola sobrando. Dominou errado. O zagueiro. O craque. O craque. Neu. É gol. Do Real Madrid. O craque. Neu. Do Real Madrid. Mano. Olha só o zagueiro, velho. Olha só, rapaziada. Ele foi dominar. Ela sobrou no nosso pé. Um gol salvador no último lance da partida. Pra deixar o Real Madrid ainda sonhando com esse título espanhol. Mais do que nunca a gente tá na briga. E já vamos lá então, manos. Mais um jogo da La Liga. É a última partida antes do duelo decisivo da Champions contra o City. E aqui é contra o Real Betis. Sapeca Neu já se apresenta. Esperou ali o tapa no Camavinga. Que bolão do craque Neu pro Vini. Não Camavinga. É gol do Real Madrid. Cinco minutos de partida. Aquele passe pra fazer o diferente. Aquele passe pra achar o espaço certo. O moleque faz. Mas o Real Madrid trabalhando essa. O moleque Neu já dispara ali pela ponta. Pediu. Vamos pra cima. Vai pra cima. Vai pra cima. Vem. Vem. Vem quente. Vem quente. O garoto acha espaço. Tá sendo puxado. Não toca pra mim, né Valverde? Pelo amor de Deus. Eu dei o passe pra ele. Fui passar. O jumento mandou de primeira. Vai, craque. Limpou a jogada. Meteu ela. E o time chega. Faz mais um. Faz mais um. Faz mais um. Real Madrid. Se o time jogar desse jeito. Com os passes do craque Neu. A gente vai ganhar do City. Só que aí o time já dá mole. Já deixa o Betis ajeitar. Ai, que bola foi essa também. Hoje é o dia dos passes certos. Vamos, vamos, vamos. Ajeita, Vini. Isso. Isso. Toma ali. Bola. Bate de novo. Vamos lá pro segundo tempo. Só manda pro craque Neu. Vai pra cima deles, craque. Vai pra cima do Isco. Isco. Sai. Sai. Boa bola. Boa bola. Ajeita. Bate pro gol carimbo. Os caras tão fazendo falta e o juiz não para, mano. Ele não para. Tá acabando o jogo. Moleque Neu já toca ali no Cavavinga. Kratos Neu. Vamos, time. Vai. Mais uma falta. Não deu falta, mano. Acabou o jogo. A gente consegue a vitória. Kratos Neu ficou ali no chão. Mas é isso. Mais uma, hein. Mais uma. E com mais três pontinhos. A gente mantém ali a terceira posição que já tínhamos subido no último jogo. E estamos a quatro da liderança. A quatro pontos do maior rival. Santiago Bernabéu. Pelo menos é na nossa casa. É com os bandeirões aí apoiando o craque Neu. Bora pra cima do City, rapaziada. Ao menos um a zero. Mas o ideal seria vencer por três. Tiraria o saldo deles. E a gente ultrapassaria eles no saldo. Não dependendo do jogo lá do Betis. Então, cara. Do Betis não, né. Do Boa Vista. Aqui, craque Neu. Já ajeitando, protegendo. Os caras... Mano, os caras não dão sossego. Não dão sossego. Impressionante. Marcação é acirrada. Vai Real Madrid. Trabalhar essa. Kratos Neu já pediu na frente. Vai bater pro gol. Vamos, vamos, vamos. Manda. Do jeito que dá ali, a gente já finaliza. Kratos Neu na cobrança do escanteio. Vai, meu garoto. Bola fechadinha. Cama, vinga. Passa dela. Vai sobrando. Ah, com o City. Boa, moleque. Chamando o Vini. Aí, bate. Bate. Bate, goleirinho. Dá um rebote mais forte pra gente. Primeiro tempo já tá indo pro final, hein. Aqui, Kratos Neu. Domina, meu garoto. Olha o Malvadeza passando o tapa nele. E na medida perfeita, bate. Deixa eu tocar. Ele finaliza e segue sem fazer o gol, time. Mas a jogada ali foi boa. Puxei pra um lado pra atrair a marcação. Vi que o Vini tinha se posicionado. E ele bate bem, ó. O joelho do zagueiro tirou essa bola. Vai, Kratos Neu. Vamos bater lá na bagunça. Bola na segunda trava. E o goleirão sai de soco. Mas é nosso, hein. Rebote é do Real. Vamos encostando aqui, ó. Se pá, se tocar. Não, ele não conseguiu. Eu não acredito. Eu não acredito que ele não conseguiu acertar esse passe. Mais Real Madrid. Mais bola pro Vini. Zera. Não, Vini. Eu tinha pedido do outro cara. Só que aí o jogo bota o Vini Júnior me dar esse passe. A chance que a gente tinha, cara. O Vini Júnior na cara do goleiro. Bora, moleque. Bora, moleque. Tem opção. Ih, olha o City dando espaço. O Kratos Neu. De perna à direita. Vamos lá, mais uma, garoto. Mais fraco dessa vez. Na baguncinha ali. Tirou a defesa do City. E a sobra. É do Real. Kratos Neu. E a... Nossa, o Valverde. Meu Deus. Vai, mano. Vai, time. É nossa ainda. Segue firme. Segue firme. Kratos Neu passou. Ih, tem bola pra ele. Segura, garoto. Segura, garoto. Marcação veio e escapou dela. Ainda Kratos Neu. Ganhou, rolou. Camavinga bate, bate, bate. Bate pro gol, Camavinga. Meu Deus do céu. Bora, moleque. Vamos que vamos. Tem espaço. O City não marcou. Kratos Neu. É gol. O Real Madrid. Chui. Erra. Olha. Só olha. O Real Madrid. Aí, mano. Olha o Camisa 16. Ele não sabia se eu ia tocar pra trás ou se eu ia correr pra frente. Quando ele veio, a gente saiu sozinho. Os zagueiros não puderam vir pra cima do Kratos Neu, porque tinham jogadores do ataque nosso ali, literalmente, esperando uma marcação frouxa pra receber o passe do garoto. Aí, quando eles não vão, a gente buzila pra rede. Só vamos, hein, cara? Precisamos de mais dois gols pra sonhar com essa classificação, independente do jogo do Boa Vista. Vamos, time. Trabalha essa. Tô impedido. Agora não tô. Agora não. Tô atrás da linha. Manda, manda, Modric. Caraca. O Modric demorou, mano. O Modric esperou ficar impedido. Eu não acredito, mano. Eu não acredito. Bora que o Real Madrid vai disparando de novo. Tem opção ali, moleque. Tá passando. O moleque. O Kratos. O Kratos Neu. É gol do Real Madrid dele. O segundo dele. Cara, será? Será, rapaziada? Será que dá pra meter esse terceiro gol e tirar o saldo do City e garantir essa vaga na Champions? Só um milagre, mas a gente correu atrás. Kratos Neu marca dois. O City tá indo pro ataque pra diminuir. Tá deixando espaço, irmão. Tá deixando espaço. Mesmo caído, a gente consegue a finalização. Rapaziada, tem mais um lance. Kratos Neu acompanha o Carvajal. Não toca pra gente. Mandou ela pro meio, mas tá na moral. Tá nada. Perdeu, velho. Toca bola, moleque. Tem mais, tem mais, velho. Só capricha, pelo amor de Deus. Só não vai errar esse passe. Kratos Neu passou, dominou, penteou. Rolou, rolou pro Modric. Perdeu. Mais fim de jogo. A gente consegue a classificação. Então, com certeza, o Boa Vista não venceu o jogo deles. Ai, ainda bem, mano. Vamos às oitavas de final. O Kratos Neu decide, salva o Real Madrid na Liga dos Campeões. E os bandeirões agora, eles balançam mais. E cara, o Boa Vista venceu, mano. Eu jurava que a gente não tinha ponto pra passar. Eu viajei, então. Eu viajei. Eu achei que o City já, a gente não passava ele no número de pontos. Mas passamos. Vamos lá, rapaziada. Leganesa. Agora o adversário. Décima-sexta rodada. Eu viajei. Pra mim, a gente tava com a mesma pontuação do City se vencesse. Mas bom demais, hein. Vamos que vamos. Recebe o Kratos Neu. Deu o tapa ali. Vamos, Rodrigo. Boa bola. A gente pressiona. E saiu errado. O Leganesa sentiu a pressão. Esse maluco aí erra esse passe. Bate mais forte na próxima vez. Mas eu também pedi errado, né. Eu não poderia pedir naquele momento ali que já tinha um zagueiro fechando a minha frente. Mas Real Madrid. Kratos Neu pede essa. Bate de primeira. Explodiu na defesa. A sobra é do Kratos Neu de novo. Do jeito que vem, a gente só domina e solta o pé. Kratos Neu. Abre espaço. Boa, moleque. Acompanha o lance. Bem maluco. Rola. Kratos. Pra bater. Bate pro gol. Bate pro gol. Bate pro gol, Rodrigo. Só vamos. O time começou a jogar, hein, rapaziada. O time começou a render nessa parada. E a gente tá indo pra cima de qualquer maneira. Tem mais uma jogadinha. Rodrigo. O tapa. O Kratos Neu. Só vamos. É gol do Real Madrid. Do Kraken Neu. Vai. Vai, meu garoto. Vai, meu garoto. Do Real Madrid. Nessa pegada, rapaziada. Lembrando que eu atualizei o patch. Por isso a gente não tá no Super Lenda. Tá no Lenda. E aí o Kraken Neu desembola, né? O Kraken Neu começa a aparecer. E eu acho que eu vou manter assim porque muita gente pede pra deixar. Porque o Super Lenda realmente é apelão rouba, né? Os caras fazem todo o nosso chute pra fora. Todo drible dá errado. Tudo é, assim, a favor da máquina. Qualquer dividida. Vai, meu garoto. Domina essa. Traz pro meio. Excelente bola. E o Real Madrid faz o segundo. 2x0 aí. Camisa 24. Ardan Giller. Agradece aí o Kraken Neu que a gente fez o gol pra ele. E secando sempre o Barcelona. Mas os caras venceram novamente 2x0. Seguimos a 3x4 pontos da liderança. E, manos, lembrando sempre que esse Super Pet tá aqui no primeiro link da descrição. Além desse Super Pet pra PES 2021. Tem outros pets caso a sua máquina não rode. Como o PES 2013 e 2017. Tem o Pet do EA FC 24 também. Com acesso remoto. Mano, muito top. E, além disso tudo. Ainda tem os Option Files pra galera do console. Adquira agora mesmo. Seja feliz com o seu game. 100% atualizado. E, mesmo se você não tiver. Tem o jogo aqui também. Nesse único link. Tamo junto, rapaziada. E até a próxima. E, mas... E, mas... E, mas... E, mas...